E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok Não E aí E aí E aí Boa tarde Boa tarde Boa tarde Aqui algumas dicas rápidas Dicas rápidas, posição das mãos sempre é esta Um quarto para as duas, às vezes vão interferindo no volante Mas sempre para ir agarradas, está bem? Ok Já vou explicando curva a curva, arranca aí devagarinho Aprende já só os carros, à sua esquerda no retrovisor Ok, podemos ir Vamos ver Ok, podemos Ok Abordagem às curvas, travar Entrar Deixo-o ir, inércia, eu digo isto Olha, deixo-o ir, deixo-o ir e não toco Nem no acelerador, nem no travão Deixo-o rolar, depois é que vai para o acelerador Em força do acelerador é este 10%, 30%, 70%, 100%, está bem? Possivelmente Há umas que eu posso ir logo Afundo, e pode mesmo carregar com toda a força Está bem? Eu acho que eu digo ok, apanha 30%, já sabe o que é aquele cheirinho 70%, vai aumentando, 100% Ok, bora Deixo-o rolar Deixo-o rolar, acelerar e abrir Ok, sempre assim Vai, vai, vai Aqui é travado onde faz tempo, travo, 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 travo Ok, deixo-o rolar, sempre no correto, deixo-o rolar, acelera agora Agora é que sai Agora é que sai O cheirinho do travão Eu tiro o travão de bagarinho Deixo-o rolar, encoste-o só para o acelerador 10% de força, mínimo, mínimo mesmo Fecha-o de força A gente está na rede interior A gente está na rede interior, de tudo ao aqueixo ali É que sai, a rede interior A gente está na rede interior, depois passando Inscrevo Eu vou estar no número 4, anda para a vólico interior Para o número Ero 15, o chão Ero 15, o chão Trávo, travo, travo, travo Irá a rede interior Deixo-o rolar, deixo-o rolar Deixo-o rolar E daí não é tocar um plano um pouco rígido Mas ele vem no pinto de nada ao travão sem largar o vento de novo, ok? Trava, 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 deixa o relante sozinho, deixa o relante sozinho Isso, está na fronte Trava, tá bom, deixa o relante sozinho, está na fronte Ok, está na fronte, trava, 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 trava Ok, deixa o relante sozinho, deixa o relante sozinho, deixa o relante sozinho Deixa o relante sozinho, deixa o relante sozinho, ok? Tá, 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 não pare que esteja o relante Ok, está na fronte sozinho Parque vai se abre Aqui vai sair Aqui vai sair Trava até o meu descer, tem que bater para A gente tem que ir aqui a esquerda, traba, traba com mais força, com mais força Ok, deixa eu ir sozinho Será puro? Miga, eu conheço que o local veio agora Serinho? Tá pra dentro? Deu 4, trova 3 Mas avisa-me quando falta 7 Obrigado, 3 Um pedido que já nos neste, deixa eu rolar Não desce nada, já neste aí Não há atenção aos pontos de trabalho Traba, trava, 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 trava Para o teu carretácio de gostante Traba, não se leres Este é o Pro-Fashion Um pedido que não é de 4 Vai, venha Obrigado 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 Mantenha-te aqui para a direita Traba, trava Manda lá para dentro, mas deixa-o rolar Deixa-o rolar, deixa-o rolar Não dá nada Trave-se ser bem Trave-se Ok Deix Coz Deix Foz Stop! Deixar o bar E o taque Dura-va! 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 Deixar o i menos! Deixar o i menos! O carro vai vir um bocadinho. Também vai ligar, não é? Sim, sim, sim. Quando a travar parece que ele começa a fugir de trás. É, mas é que tem muito ar nos pneus. Ok, ok. É que ele começa assim aos esses e nunca... Tem a ver com o pessoal dos pneus. Mas pelo lado esquerdo, mais devagar, mais devagar. Mais devagar, pela esquerda, pela esquerda. Como? Aqui são as diesel, mostra-me lá à frente. Devagar, devagar. Atrás do amarelo. Ok, bora, vamos ser rápido a buscar, ok? Sim. Siga.